E aí, bonitões, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem na paz de Deus. Mais um vídeo silenciando. Voltei, viu? Eu sei, eu tava sumindo, mas tô de volta. Mostrando pra vocês um lugar que eu acho que muitos de vocês vão gostar, principalmente daquelas pessoas que tem mais um pouco de idade. Estamos hoje visitando aqui a cidade, acho que é a cidade, é a cidade de Tracunha, hein? Eu acho que não também. Acho que o nome também é esse. Eu não conheço nada aqui. E a manhinha aqui decidiu vir pra cá, que ela disse que viu uns nelson de barro, de atrezanato, essas coisas assim. Você já viu aí, né? No comecinho aí que eu mostrei essa coruja aqui, ó. Olha ali, ó. Então aqui eles fazem muitas coisas de barro, rapaziada. E eu tô aqui, acabou de chegar aqui na cidade, tô andando aqui pela cidade. A manhã já tá lá embaixo. Eu não sei como é que funciona aqui, parece que tem uma, uma, tipo uma feira também que reúne os artesanatos do povo todo dentro da cidade. Então vamos lá, vamos tomar aqui, ó. Eu sei que nas casas dos pessoas aqui tem muito... Eu não sei se chama atelier. É atelier. Atelier, ó, aqui, ó. Então eu vou tá olhando e mostrando pra vocês, rapaziada. Espero que vocês gostem mais desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. É o casal, todos e todos. Vamos lá. Já achei um negócio aqui que eu achei bonito. Me pergunto o que é, que eu não sei o que é, mas eu achei bonito. Amanhã tá à procura de um filtro, rapaziada. Tá à procura de um filtro. Aqueles filtros de barro, né? Pra quem não sabe, eu ouvi alguns estudos aí nos últimos anos e descobri que o filtro de barro, ele é o filtro de água que mais deixa água com pH bom pro ser humano. Isso aqui é muito demais, rapaziada. Eu achei muito bonito. Ah, esse aqui. É top isso aqui, ó. Rapaziada, eles têm muito também ítens religiosos. Aí você vai andando na cidade aqui, você fica vendo a turma fazendo as coisinhas, né? De barro, fazendo as coisas. E aí tem muito ítens religiosos. Quem é católico vai amar, porque a maioria das coisas existem em religiosos católicos. A gente vai aqui à procura, porque o nosso abode é, a gente vai à procura aqui da... da praça, numa praça. Estão dizendo que tem uma pracinha aqui. A gente tá onde tem um tipo polo, que eles se reúnem e botam tudo pra vender nesse lugar. E eles também vendem nas casas deles, como você está vendo aqui, né, meu irmão? Então vamos procurar lá. E deve sempre fazer mais um ponto aqui, ó. Tem uns... Ux, eu vim embora, deixei a chave no carro. Aqui tem uns... Cadê a chave? Aqui, achei. Aqui tem uma churrasqueira, rapaziada. Bacana, vamos ver quanto é que tá os preços aqui. Na churrasqueira. Todas essas coisas. Aqui amanhã tá na saga do filtro de barro. E aí amanhã, você quer comprar o filtro de barro pra quê? Achei pra tomar água fresca. É, velho, como eu disse, tem muito ítens religiosos. Ah, a pessoa quer essas coisas pra quê, hein? O que é que a pessoa faz com essas coisas? O que é que a pessoa faz com essa coisa aqui? Achei, bota, bota... Bota na mão de mim. Olha, o óculos da minha, tia. Você tá doido? Lapa de óculos da ponte, só que eu te dou. Sim, lá que foi lá que o cara tava olhando. E olha, rapaziada, Daisy passa no cháu. O cháu é quase o tamanho de Daisy, ó. Se bem que Daisy é baixinha, né, não adianta muita coisa. Porque ela é tão baixinha que qualquer coisa fica quase o tamanho dela, ou maior, né? E toma aqui dando um rolê na ruazinha aí, tem que ter aquele velho... Acho que deve ser a rocha. Como é que eu não vejo esse toque aí? Sei lá. Ah, a música toca muito aqui. Pera lá, tem mais lugar aqui. E as manhã vão entrando, todo canto que vem, vão entrar. Eu não sei se é a rocha, sei lá o que é. É alguma coisa. Desligar, senão vai dar direitos autorais. E pra falar a verdade, rapaziada, até agora eu não tô achando nada de tanto interessante assim. Porque, sei lá... É, nossa, meio brega aqui, velho. Tem algumas coisas aqui até bonitinhas. Mas pretendo achar alguma coisa bonita até o final desse vídeo, né? Vamos ver. Vamos buscar a manhã. Elas estão lá embaixo. E eu vim buscar o carro, porque o carro ficou um pouco longe. Eu vou até elas, pra a gente ver. A gente não sabe onde é que é o lugar mais barato ou o lugar mais caro. Então a gente vai ter que fazer o percurso, indo em frente, pra ver de lugar em lugar, né? E também vê que tem lugar que é mais interreligioso, tem lugar que tem outras coisas. É mais artesanato, diferente. Será que tem um rio ali, rapaziada? Eita, vou filmar ali aquele rio pra vocês, viu? Como é que eu faço agora pra parar aqui nesse lugar? Vamos procurar algum. Tem uma barragem aqui, rapaziada, agora. Acho que é uma barragem. Cheio de pés macaxeira plantando ao redor. O senhor quer que me viu lá embaixo. E olha lá. Qual a chance de pescar aqui nesse lugar? Se tem alguém desse lugar aqui que me segue, que me assiste, convida a gente pra fazer uma pescaria se tiver peixe nesse lugar aqui, ó. É grande, viu, rapaziada? O cara com o caiaque aí, o cara aí batendo, ó. Deve ter traíra e tilápia aqui só, viu? E vamos embora na saga, procurando o filtro de barro. Uma bolinha de barro. Desachou uma bolinha de barro. Rapaziada, deixou muito bonito, ó. Tô começando achando algumas coisas bonitas agora. Quase que eu caía. E minha tia, que disse, tem um cemitério ali. Vamos lá, daqui a pouco eu quero entrar no cemitério. Que é a gente que gosta de entrar nesse cemitério. É pra ver como é que tá os mortos. Acabei vindo parar numa fura, ó. Me perdi todo mundo. Deixou o carro lá em cima, eu vou procurando aqui. Acabou parando aqui, rapaziada. Todo mundo olha pra minha cara, eu filmando. Conseguimos achar agora, rapaziada, um ponto principal. Que é o centro aqui de artesanato. Olha lá. Vamos ver aí, o lugar, rapaziada. Vamos adelante. Eu, como sempre, machucado do joelho, né? Mas vamos ver aí, o que é que dá. Aqui é bonito a pintura que ficou. Não sei como é que funciona aqui ainda. Aí tá vendo aqui. E continua a saga do filtro. Que entrou aqui no ponto principal e ainda não achou o filtro. Quer dizer, ela achou em outros cantos, né, rapaziada. Ela achou em alguns cantos, mas... Não era o filtro que ela tava querendo. Ela tá procurando aqui. Se puder. Ok. Ah, gente, a gente já viu aqui é bonito. E... E... Rapaz, acho que eu agora achei alguma coisa que eu achei bonito realmente. Vamos ver. Achei vai de perto. Até agora eu também não sei o que significa. Bonito e caro. Olha, rapaziada. Já o nome aqui é... 1.500, ó. No caso, eu pego várias flores, né? Várias plantas. E se mexe mesmo, rapaziada. Como se fosse uma corrente, ó. Peração, né? E aqui fica o principal em cima. Esse aqui é menor. Fica assim, bonitinho. Como se fosse um tronco de árvore, né? Bonito, ó. Eu queria saber quantos quilos de barro é usado pra fazer o nosso desse tamanho. Esse aqui é quase o tamanho de mim, ó. Eu queria saber quantos quilos gasta pra fazer o nosso. Deve ser barro que saiu o caramba, né? Se bem que é fino, mas... E o bacana, rapaziada, é que uma coisa que não vem lá onde a gente mora, né? É uma praça dessa, ó. Vê que praça ventilada, ó. Cheia de árvores. Vem aqui, vovó. Vem aqui, vovó, vovó, ali, ó. Tu viu o achado, vovó, foi, Raviz? Foi. Tadãn. Conseguimos achar, rapaziada. E a Ravizinho tá aqui com a câmera, Ravizinho, agora que tá filmando. É, pode ser, pode ser o outro aqui. Aqui, ó. É, o outro aqui é verdade. O outro de filtro que a Ravizinho arrumou já. Olha aqui, ela não sonha. Não, papai, ninguém. Ah, ainda. É, ó. Fô, o que, Ravizinho, ali tem o que? Tem o que tem que fazer cocuz dentro. E é? É. Aonde? Cadê? Cadê? Cadê a coréia? Ah, cuscuz ele fazia cuscuz, né, cara? É. E tu gosta de cuscuz? Eu gosto. Segura. Baixinho. Segura aí, te filma aí. É, ó. Ui. Cadê, mamãe? Vai falando aí. Tem o que aqui nesse lugar? Tem o que? Fala pro pessoal. A pontinha. Mostra aí pro pessoal. Tem o que aqui nesse lugar? Tem muito o que? A pontinha. Não, não. Esse é... Onde tá, cara? Não vai mexer não, tá? Olha isso, rapaziada. Isso aqui é tudo... Os coisinhos de vazio, ó. Ele, no caso, eu acho que é cru que chama, né? Que não tá... Não foi pro fogo ainda não. Isso é o porco. Isso é um porco, Raviz? É. Segura aí, mãe. É o porco. É onde que tem aqui, vai ver. Paca o porno aí. O porno é exalto. Ele tá ali atrás, Felipe. O porno. Olha o porno. O porno. O barro. O barro. O, ele tá vindo barro, hein? O barro, hein? O que é isso? O barro. Eita. O barro. Olha aí, rapaziada. Eu vou estar filmando aqui o dono do local. Ele vai deixar o contato dele pra vocês Entrarem em contato se vocês quiserem vir pro lado de cá. Conhecer o lugar aqui. Ele disse que aqui não tem ladrão, não. Que eu fiquei preocupado que o carro tá aberto. Ele fez. Se preocupe não que aqui não tem ladrão, não. Ele pode vir pra cá. Ele disse que aqui é seguro. Pode trazer a família pra passear. Aqui tem ponto turístico pra passear também. Nesse lugar aqui, assim. Tem não, né? Só isso aqui, meu. O turismo daqui se resuma a artesanato, né? Aí ele vai deixar o contato dele aí. Vai falar pra vocês aqui. Vocês já viram mais ou menos o que ele faz, né? Mas vocês... Ali atrás, né? Ali atrás. Isso aqui tá tudo cru, né? É cru que chama, no caso? É. Que ainda tá pro forno. Aqui já. Aqui também tá cru. Isso aqui tudo aqui. É tudo pro forno. Aí passa quanto tempo no forno? 24 horas aqui, mano. 24 horas, né? É. Poxa. A cara é grande. A cara é grande. Realmente, pô, bota o quê naquela jarra aí? É pra botar água mesmo no casinho. Decoração, mais decoração. Água essa aqui, ó. Água, né? É, quando era pirrado, lá, usava muito essa jarra. Botava água, daí disso aí. Água chegava, botava nisso aí. Aí passava um tempo, aí fica frinha. É pra tomar. É show de bola. Eu vou bater só um pouquinho. Eu vou bater só um pouquinho. Fechada? Fechada? A outra, aí. Aí, aí, aí. Já fala aqui no vídeo. Conta, fala. 996-945575. Pronto. Como é o seu nome? Jorge. Olaria do Amor. Tracunhaé, Pernambuco. Pronto, aí, rapaziada. Se você... Como vocês quiserem. Se quiser vir pra aqui, pra Tracunhaé e comprar. Aí, o homem é esse aqui, viu? Atendeu a gente super bem. Mostrou pra gente ali como é que funciona tudinho. A gente entrou ali na horaria. Aí, a gente veio sem saber de nada. E acabou descobrindo tudo como é que fazia. Olha, rapaziada. Tá vendo vocês? Como é as coisas? Aí, a gente veio sem saber de nada. Acho que tá aqui o carro. Ah, tá na segunda, por isso. Aí, a gente veio sem saber onde era o lugar. Como é que funcionava. Acabou do nada. Aí, a gente descobrindo aqui. O rapaz mostrou pra gente até como... A fábrica de como fabrica. Aí, tá lá o açude. Aí, tá passando bem perto de onde era. É, é o açude. Vou mostrar pra vocês o açude aqui, que ele tá passando do lado dele, rapaziada. Vamos. Então, rapaziada. Aí, o que acontece? Como é que ela passa aí, não passa aqui. Aí, é baixo, né? Oxi. Aí, tipo, ele mostrou pra gente como vocês viram aí no vídeo. Mostrou pra gente como é que fazia lá. Como é que funcionava tudo. O forno é grandão, né? Dá pra pessoal ficar dentro do... Parece uma orca de índio. O fogão. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu, é o casal de todos e todas. Aí, deixou minha tia aqui, rapaziada. E foi com o rapaz lá na fábrica mesmo. Onde é que fabrica. Como eu mostrei pra vocês aí no vídeo. Aí, ela tá louca aqui, andando pra todo canto. A gente chegou aqui agora. Eita. A gente chegou aqui agora. Ela tá andando lá embaixo. Sozinha no meio da praça aqui. Ela vai lá embaixo, ó. Mas, cara...